Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje eu tô de novo com mais um convidado, na verdade hoje é uma convidada, a primeira convidada mulher desse podcast, a primeira de muitas, em nome de Jesus. Amém! Eu trouxe aqui a Lô, que é uma pessoa que eu conheci também esse ano, nesse ano de pandemia, gente, só gravei episódio com gente que eu conheci esse ano, que tá acontecendo, meu Deus. Mas a Lô é uma pessoa muito especial e esse tema sobre o qual a gente vai conversar hoje é um tema que é muito importante pra mim, eu sei que é de extrema importância pra vida dela, mas antes de qualquer coisa eu queria que você se apresentasse, Lô. Ok, então, primeiramente é um prazerzão estar aqui neste podcast, que eu não tenho adjetivos pra dizer o quão maravilhoso é, mas é isso aí. Então, vamos lá. Bem, meu nome é Lô Reine, eu tenho 21 anos, sou de Vitória Espírito Santo, sou universitária sofredora na Universidade Federal do Espírito Santo e beijo pra minha turma, se eles estiverem vendo. Sou uma escritora, amadora pra caramba, romântica incorrigível e acho que é isso. Eu acho que é uma boa definição pra você, romântica incorrigível. Acho que é a única, talvez, também. Então, me diz, Lô, como que foi que esse tema da poesia entrou na sua vida, né? Acho que é um bom começo a gente começar por aí, assim, como que a gente entrou nesse universo de drogas pesadas. Pois é, esse universo de viagens aí. Bem, entre os 14 e os 16 anos, né, aquele momento, aquela fase da pessoa, né, a tal da libertinagem e a vontade de sair de casa, né, a vontade de viver um amor impossível, de encontrar o príncipe do cavalo branco, aquela coisa toda. Mas eu comecei a escrever mesmo na escola, quando eu tava distraída, assim, entre as aulas, né, nunca fui de exatas, eu acho que as pessoas conseguem notar isso hoje. E, então, assim, eu passava o meu tempo ali, quando eu tava viajando ali sozinha, escrevendo no final do caderno, né, alguma coisinha ali, tudo. Sempre gostei de livros, mas comecei a ler mais, assim, no meu Fundamental 2, né, entre a sétima e a oitava série ali. Eu tinha uma biblioteca maravilhosa lá na minha escola, então, assim, ali era o meu mundinho, eu adorava. Pegava livro quase toda semana, às vezes deixava de fazer dever por causa dos livros, mas é isso, né, só mais um dia comum de um leitor. Bom, sempre fui muito sentimental, né, muito clichêzona, sempre tentei fugir do clichê, mas o clichê me pegou, tentei escapar, não consegui. E é isso, a gente tenta, né, mas só tenta mesmo. Sempre fui muito fãzinha de música romântica, ouvia muito Taylor Swift, Adela, chorava junto com Adela, aquela coisa toda, Demi Lovato. Aquela nossa adolescência gostosa, né, que talvez muitas pessoas aí não vão saber o que é que é, mas é por aí, assim. Pra mim, foi um pouquinho mais, talvez até mais sentimental, mas não, não, eu vou explicar. É porque, assim, eu descobri a poesia através da minha irmã, e é muito especial eu estar falando isso hoje, porque eu tô gravando na casa dela, olha que interessante, né? Ai, que incrível, né? A minha irmã, eu lembro quando a gente era criança, eu sou seis anos mais nova do que ela, né, então, ela participou de um concurso de poesia na escola, que ela estudava, e ela ganhou um prêmiozinho, assim, tipo, foi muito massa. E eu lembro que a gente foi nessa comemoração, nessa premiação que ela ganhou, e ela leu todo mundo que ganhava, lia o que tinha escrito lá e tal, e eu lembro que aquilo me deixou com um negócio, tipo, deu um negocinho no coração, assim, sabe? De uma criança que, sei lá, eu tinha seis, sete anos de idade, eu não tenho a menor ideia de quantos anos eu tinha, mas eu era bem criança mesmo. E eu lembro que aquilo me deu um negócio, tipo, o que que é isso? Que as pessoas falam em um negócio que rima, de repente não rima, e aí é legal porque fala de sentimentos, e às vezes fala de política, e às vezes, sabe, aquela coisa que fica na cabeça de uma criança que tá descobrindo o mundo, tipo, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Às vezes é só um monte de metáfora solta, e você que lute pra descobrir, e... Exatamente. Então, pra mim, como criança curiosa, foi a descoberta de um universo, assim. Então, pra mim, a poesia sempre carregou, e sempre vai carregar esse lado sentimental de sempre me lembrar a minha irmã. E eu sei que a minha irmã tá ouvindo esse episódio, porque eu sei que ela ouve todos os meus podcasts, então um beijo, Maia, eu te amo. Mas... É muito assim, tendo que teve um aniversário dela, que eu fui dar um presente pra ela, e eu cheguei na biblioteca e falei, vou comprar um livro, né? Porque eu gosto muito de presentear as pessoas com um livro. E na hora... Melhor presente, por isso, você pode me presentar também com um livro na tua chegando, tá? Gente, quem me conhece aí, quem estiver ouvindo o podcast da Nona, quem não me conhece, também posso estar mandando meu endereço, aquela coisa toda. Gente, a Lohane, ela é um Enneagrama 7, então assim, já se acostumem. Ela é assim mesmo, meio das pessoas, livre, leve e solta. Totalmente. Tem uma pessoa aqui que pode testemunhar muito bem isso. Ai, Deus. Mas é meio que isso, assim, então, aí eu dei... A hora que eu enxerguei na livraria, eu olhei o Sentimento do Mundo, que é um livro do Drummond, né? E Drummond eu descobri através da minha irmã, né? Então assim, a hora que eu vi o livro, eu falei, ah, pelo valor sentimental que tem, tipo, esse é o presente perfeito, sabe? E então, a poesia entrou na minha vida, sim, através da vida da minha irmã. E aí depois, né, adolescência, músicas, etc, etc, a gente vai se deliciando com a poesia. Mas até onde eu sei, Lohane, a senhora também escreve poesias. Então assim, como é que foi esse processo de Lohane fã de poesia se tornar uma Lohane escritora de poesia, uma poeta? Pois é, então, como eu falei, né, entre os 14 e 16 e até aqui, sempre que eu me apaixonava por alguém escrever alguma coisa. Eu nunca fui, sinceramente, eu nunca fui chorar em filme romântico, assim, sei lá, acho que posso contar umas três vezes na minha vida que chorei com filme romântico, mas, né, tudo ali atrelado a TPM e ao indício de um término, né, então a gente releva, mas... Fatores externos influenciando, né? É, aquela coisa, assim, né, muito mais forte que eu, mas é muito no risco, assim, uma coisa muito simples mesmo, sabe? É, os meus momentinhos ali sozinha. Sempre gostei muito de admirar o que tá ao meu redor, apesar de eu ser muito falante, eu também sou observadora. Eu gosto muito de analisar as pessoas, o comportamento delas, como é que elas lidam com as coisas, como elas vivem. A natureza, eu adoro admirar a natureza, e por ser cristã, né, desde que eu nasci, a música também entrou na minha vida muito cedo, né, então, assim, hoje eu faço parte do grupo de louvor, hoje eu toco alguns instrumentos, né, toco, entre aspas, né, não vou falar toco porque seria muito audaz na minha parte, mas, assim, toco violão, violino, teclado, e pela música também, né, ter toda essa questão melódica e de rima e tal, então, assim, certamente influenciou bastante, assim, nas minhas tentativas de escrever alguma coisa. É, eu escrevo também, mas, assim, eu tenho muita dificuldade em escrever em métrica de poesia, e eu gosto muito de usar o linguajar poético num texto corrido, sabe? Então, pra mim sempre, eu comecei, quando eu comecei esse universo da minha irmã de me apresentar poesia, eu comecei a brincar numa vez, numas aulas que a gente tinha de literatura, e que a gente começou a ler poetas e tal, e aí a professora dava lições pra gente, ah, escrevam poesia sobre qualquer coisa, mas, assim, só pra gente aprender a escrever naquelas regrinhas de métrica. Só que aquilo parecia que me prendia, sabe? Tipo, não é isso, eu quero escrever usando esse tipo de linguagem, mas não assim, preso numa regrinha. E foi então que eu comecei a usar essa, usar, sei lá, metáforas e coisas desse gênero pra escrever, e a mesma coisa que você falou, conforme a gente é cristão, né, a gente tem um jeitinho de enxergar o mundo, né? Com certeza. E eu comecei a usar a escrita poética pra relatar o meu relacionamento com Deus, e aí foi quando eu descobri Santo Agostinho, que usa muito de um linguajar poético pra escrever, não necessariamente em métrica de poesia, e eu uso isso, assim, até hoje, eu lembro, inclusive eu vou, sem querer, exaltar o meu TCC aqui, mas exaltando. Pode fazer, menina, é coisa sofrida, eu, hein, pode falar. O meu TCC foi um tema bem melancólico, assim, bem a minha cara, assim, bem melancólico, bem... Bem nada que o ver, né? Sofrido, é. E eu usei totalmente um linguajar poético pra escrever ele inteiro, como ele era um trabalho que não precisava estar em todas as normas de ABNT e não sei o quê, porque era uma faculdade sobre fotografia, né, um trabalho artístico, então eu usei o máximo que eu podia pra fazer com que o trabalho ficasse poético, não só as fotografias, mas como o texto dele. E foi muito interessante porque teve o meu convidado, o professor convidado da minha banca, ele chegou a recitar coisas que eu tinha escrito no meu TCC, tipo assim, na banca, assim, ele lendo, sabe? Então, esse é o poder da poesia, sabe? Que eu acho que eu carrego pra sempre comigo, assim, de como a forma como você escolhe escrever afeta a vida das pessoas. Tipo, cara, eu nunca imaginei que um professor, que é um gênio, que eu considero um gênio, ia gostar tanto do que eu escrevi a ponto de recitar. Eu lembro que ele falou até, eu nunca vou esquecer essa frase que ele falou, nesse texto aqui tem coisas que eu vou levar pro resto da minha vida, tipo, sabe? Incrível! Esse é o poder da poesia, não porque fui eu que escrevi, não tô querendo dizer isso porque, nossa, maravilhosa, não, muito pelo contrário. Eu acho que a minha escrita ainda precisa melhorar muito, mas como o poder do linguajar poético mexe com sentimentos de pessoas que a gente não tem nem ideia, né? Sim, as palavras são muito poderosas, a Clarice Lispector fala, né, em algum dos textos dela, né, que ela brinca com as palavras, ela mexe com as palavras, as palavras mexem com ela, e é exatamente isso mesmo. Você falando de fotografia, algumas vezes eu pego algumas fotos que eu tiro, né, também eu uso pra ilustrar. Eu não sou muito boa, assim, eu tento mesmo, mas algumas eu acho, assim, são bonitinhas, eu falo, poxa, acho que pode combinar aqui, né, tem que ali de poesia. E é isso, sabe, tipo, e entrando um pouquinho pro lado acadêmico também... Por favor, puxe seu diploma, que ainda não chegou, mas vai chegar, em nome de Jesus. Amei, recebo! Ai, eu tô no terceiro período ainda, Jesus me honra, mas enfim. Nesse semestre eu tinha pego uma matéria de língua portuguesa como língua estrangeira. Não continuei nela porque, né, era muita coisa. Ela é uma optativa pra gente, né, eu sou do letras em inglês, ela é do português. E uma coisa muito interessante que o professor disse, né, esse professor é incrível, ele é maravilhoso, todo mundo gosta dele. Ele é conhecido como Santinho. E uma coisa muito legal que ele disse, e que é realmente isso mesmo, é que, tipo, tudo é texto, sabe? Se você tá olhando algo que uma pessoa tá vestindo, aquilo é texto. Se você tá olhando a estrutura de uma casa, aquilo é texto. Se você tá com vista pro mar, vendo o voo dos pássaros, isso é texto. Tudo é texto. Tanto que eu já criei um poema fazendo devocional, então assim... É, é, é... Aquela coisa que a gente ouve, né, e que a gente realmente vive e consegue afirmar, sabe? E é exatamente isso. É, eu gosto muito dessas coisas, né, que nem o episódio passado que eu gravei com o Júnior sobre como a música arquitetou as nossas vidas. E eu creio muito que a poesia também, de certa forma, arquitetou as nossas vidas. A leitura, né, de certa forma, arquiteta muito as nossas vidas. E eu fico pensando, assim, sabe? Quando a gente combinou de gravar esse episódio, foi muito legal que eu comecei a pensar, assim, cara, o que que a poesia fez na minha vida? Tipo, o que que mudou, sabe? Reconhecer isso. Eu acho que muda a forma como a gente enxerga o mundo, sinceramente. Porque quando eu olho, vamos supor, né, usando o nosso exemplo aqui, quando eu leio a Bíblia e eu enxergo o linguajar poético que Davi usou. Cara, Davi tava lá com medo de ser morto pelos inimigos. E ele usa o linguajar poético pra narrar isso. Sim. Muda o nosso jeito de enxergar, sabe? Tipo, ele poderia ter escrito assim, simplesmente, Senhor, eu tô com medo dos meus inimigos. Acabou. Mas não. É, pois é. Ele escreve, ele faz questão de escrever versos e versos, que a gente sabe que muitos deles são musicados, né, são salmos pra ser cantados e tudo mais. Então, cara, como é incrível esse negócio, né? A gente só percebe quando a gente para pra analisar. Mesma coisa, quando eu parei pra analisar o que que a música tinha feito na minha vida no episódio que eu gravei com o Júnior, eu fiquei pensando, meu, olha que louco, moldou escolhas que eu fiz. A poesia moldou a escolha que eu fiz de como escrever o meu TCC, de como eu guiei todos os episódios desse podcast, sabe? Então, é muito... Eu acho muito incrível quando a gente para pra analisar o poder que as artes têm nas nossas vidas, né? E nesse episódio, especificamente, que a gente tá falando sobre a poesia, ela molda a forma que eu paro pra pensar, assim, sabe? Tipo, como eu olho pro mundo. Eu olho pro céu. Eu não vejo só um céu azul, sabe? Eu consigo enxergar um outro negócio, uma gracinha, entendeu? Sim, com certeza. É exatamente isso. E Salomão também, né, cara? Olha que coisa linda que ele fala pra esposa dele. Gente, é bonito demais. E sim, realmente, molda muito, assim, a nossa vida. Moldou a minha vida também na minha forma de escrever mesmo, sabe? Tipo, quanto mais você escreve, mais você escreve. E isso vai ficando mais aperfeiçoado. Nessa questão de estrutura, eu também, sabe? Eu sigo ali a métrica poética, mas eu não faço ideia se eu escrevo soneto, se eu escrevo ode. Então, assim, minhas professoras de literatura que lutem, sabe? Eu vou muito ali no espontâneo. Eu adoro também fazer a narrativa. Só que no momento eu tô encontrando muita dificuldade. E eu, às vezes, sou dessas. Eu consigo, às vezes, fazer o mais difícil. Né? É aquela, né? Ninguém entende. É porque se o sentimento é complexo, ele pede uma construção complexa, entendeu? Ele pede, pede. Pede uma rimazia, pede uma metáfora. É isso. E, principalmente, nesse momento de quarentena, né, cara? O quanto a arte é importante pra nossa vida. E a gente tá vendo isso agora, sabe? Foi um momento de muita revolta, de muita tristeza, né? De muitas reflexões. E tudo isso me faz escrever, sabe? Eu falo que eu sou poetisa da necessidade. Porque se eu tiver ruim, se eu tiver triste, se eu tiver alegre, eu preciso escrever. Eu preciso botar isso pra fora. Porque, às vezes, não adianta eu só dizer pra alguém. Porque não vai ser o bastante, sabe? Tantos acontecimentos inesperados, sabe? Que fazem a gente produzir alguma coisa. É engraçado que, às vezes, eu acordo no meio da noite pra escrever, sabe? É umas loucuras, assim. Não acordar, né? Porque, pra pensar no poema, eu ainda preciso estar acordada. Mas, tipo assim, aquela vozinha na minha cabeça. Ela levanta, vai escrever. E já, tipo assim, já tem umas quatro frases prontas na minha cabeça, sabe? Tem até uma poesia do Leminski, né? Que ele fala, escrevo... Eu não lembro ela direito, assim, de cor. Mas ele fala, escrevo, sem, tipo assim... Não precisa ter porquê. Escrevo porque escrevo. Uma coisa assim. Eu vou até procurar pra eu recitar ela direito. Ela chama Razão de Ser. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso. Preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece. E as estrelas lá no céu lembram letras no papel. Não precisa, né? A gente escreve porque escreve. Assim como as estrelas estão no céu, a gente escreve porque escreve. Exatamente. Cara, eu tô amando esse semestre que eu tô passando porque... É, tipo assim... Eu tô apaixonada, né? Pelo currículo desse semestre. É, basicamente, sobre literatura. É história da língua inglesa através da literatura. É introdução aos estudos literários. Então, assim... Eu tô adorando. Tanto que eu conversei com um colega meu ano passado, né? Sobre isso. E, tipo assim... É aquelas, né? Você começa a faculdade e você já não quer mais. Segundo dia, você fala, não quero. Sempre quis. De repente, não quero nunca mais. Exatamente. E, assim... Esse curso que eu faço não foi nem uma... Não foi nem, tipo assim, segunda opção. Não era nem opção. Você tem a noção, sabe? Foi minha irmã que sugeriu. E, graças a Deus, eu sou muito feliz dele. E uma coisa muito bacana que a gente viu... Numa das obras que a professora pediu pra gente ler, né? Inclusive, Sibeli, se você estiver assistindo isso, um beijo pra você. Tem um ensaio, né? Sobre o filme Malagueta, Perus e Bacanaço, né? Que é um livro de crônicas, né? Que é do João Antônio. E aí, no ensaio, ele fala bem assim... Escrever é sangrar. Sempre, desde a Bíblia. Se não sangra, é escrever. Então, assim... É uma frasezinha pequena, mas forte, sabe? E, tipo assim... Você... Independente do que você estiver produzindo ou escrevendo, você tá sangrando, sabe? A sua essência tá ali. Então, assim... É uma mentira, sabe? Quando as pessoas dizem que dá pra desvincular o autor da obra. A gente não dá, mesmo que seja um texto parnasiano. Sabe? Tipo assim, o cara tem um jeito de descrever o vaso chinês dele. Entendeu? Eu odeio parnasianismo, mas, tipo assim... É isso que eu defendo, sabe? Não tem como desvincular o autor da obra. E se vier falar isso aqui pra mim, eu não quero... Não vou abrir a porta pra você, tá? Eu sempre gostei muito dessa frase que escrever é sangrar. Eu tinha uma página com os amigos meus. E a gente sempre escrevia sobre nosso relacionamento com Deus, né? E, de certa forma, isso é muito sangrar. Porque não tem como você escrever a respeito do seu relacionamento com Deus. Isso é escrever sobre floreios. Não, a vida com Deus é simplesmente morrer pra que Cristo viva. Então, o que é mais sangrado que isso, não é mesmo? Então, é muito isso, né? Não tem como a gente separar. E quando a gente escreve, fica um pedaço nosso ali. Vai ficando as nossas marcas no nosso texto. Assim como o texto nos marca, nós também marcamos o texto, né? Com certeza. E uma coisa muito legal que acontece sempre que eu escrevo. Sempre, sempre, sempre. Sei lá, posso ter um texto do ano passado, salvo. Eu vou abrir ele. Hoje eu vou pensar, nossa, foi eu que escrevi aquilo. Então, assim, você escrever é você criar pessoas, sabe? É você criar uma versão de si. É você externar aquilo de certa forma. Né? Porque não tem como fazer vários clonizinhos nossos. Então, a poesia tá aí pra isso. Fernando Pessoa, que eu diga, né? Né? E a literatura, né? Como sendo algo pra suprir e saciar nossas necessidades de ficção e fantasia, né? Então, é isso mesmo. E é impressionante essa capacidade que a língua tem. Eu acho fantástico, eu acho incrível. Não tem o que dizer, né? É poesia. A escrita é poesia. A linguagem é poesia. É muito bonito isso. Exato. Uma vez eu fiquei curiosa a respeito dessa diferença, né? Entre poesia e poema. Inclusive, minha professora me mandou dois textos pra eu saber diferenciar melhor, né? Eu não li ainda, a professora me perdoe. Mas, assim, fazendo uma pesquisa rápida, né? Alguns meses atrás, eu notei, né? Tipo assim, tudo é poesia. Exatamente tudo. Tudo. A inspiração é aquela coisa abstrata. O poema é o soneto, é a ode. E toda aquela estruturinha chata ali que talvez a gente nunca vai fazer perfeitamente. Mas a gente tenta. Inclusive, o Lorraine tem uma página em que ela escreve os poemas dela. Não só as poesias, mas também os poemas. É isso. Que eu vou... Lorraine, por favor, faça seu jabá de propaganda de coisas que você escreve, que tem aí divulgado na internet. Então, eu tenho uma páginazinha no Instagram, arroba afeto e underline poesia, onde eu desabafo lá. Então, assim, se você quiser me conhecer, é mais fácil você ler meus poemas do que você perguntar quem sou eu. Juro pra vocês. A gente tem um grupo de umas amigas e Lorraine esses dias mandou um poema lá. Uma outra amiga nossa, Ellen. Um beijo se você estiver ouvindo isso aí. Ellen tem um dos sotaques mais lindos desse Brasil. Ellen recitou o poema. Assim, o poema já era lindo. Aí, Ellen recitou e eu falei, gente, vamos fazer isso sempre? Ô, Elinha, fica aqui essa ideia pra você que você estiver ouvindo esse episódio. Pega aquela página da Lorraine, vai lendo tudo e mandando áudio pra gente, tá bom? É, Ellen, eu nunca te pedi nada, amiga. Faça isso por nós. Mas eu acho que é isso. Queria trazer só essa reflexãozinha, assim, né? Pra que as pessoas parassem pra repensar a respeito do que a poesia causa na vida delas. Inclusive, vocês que ouvem meu podcast, todos os episódios que sou eu sozinha, é eu escrevo um roteiro que eu praticamente leio. Então, assim, vocês estão lendo a minha poesia. Você vira e fala, ah, eu não tenho o costume de ler poesia. Mas vocês ouvem. Quando vocês ouvem um sermão na igreja, que eu sei que tem muito crente aqui que me ouve, vocês estão ouvindo, pode ser poesia. É texto, alguém pode ter pensado. Se vocês ouvem o Emílio Garofalo, vocês ouvem poesia. Começa por aí, porque ele escreve de um jeito muito poético, que me inspira sempre muito, inclusive. Mas é isso, assim, eu queria trazer essa reflexãozinha pra vocês pararem pra pensar como a forma que alguém escreve afeta o jeito que você recebe aquilo que a pessoa escreveu. A forma como o Drummond escreveu milhares de poemas afetou o meu jeito de escrever e afetou o meu jeito de pensar, sabe? Não que eu escreva de um jeito parecido com ele, não chego nem aos pés, mas no sentido de me fazer parar pra pensar, cara, se esse gênio parou e pensou antes de escrever, por que eu também não vou parar e pensar pra escrever algo bonito que seja gostoso pra quem tá ouvindo e que seja inspirador, né? Sei lá. Exatamente. É uma coisa muito legal que acontece também no meio da poesia. Eu, por exemplo, como, sei lá, se eu pudesse eu viveria disso. Em nome de Jesus, qualquer dia eu consiga viver disso, né? Estende a mão e recebe, amiga. Amei. Vender aí coletâne de poemas. Mas uma coisa muito boa que acontece comigo, e eu acredito que com muitos escritores também, é você se sentir livre pra falar sobre tudo, sabe? E mesmo que você esteja triste, né? Mesmo que você esteja sofrendo enquanto escreve, é você conseguir colocar beleza naquela tristeza. E você se sentir bem, porque você conseguiu externar aquilo, você conseguiu sangrar, sabe? E é maravilhoso. Vira e mexe. Eu tenho um hábito muito... Assim, um gosto pessoal. Eu gosto muito de literatura em histórias que são meio tristes, assim, melancólicas. É gosto pessoal. Só que eu gosto muito porque os autores sempre carregam a mão na poesia, na escrita. Porque eles não estão ali simplesmente pra retratar tristeza por tristeza. Tem um livro que eu amo, que chama A Desumanização, que é do Walter Ugumain. Ele já começa triste, assim. Primeira página já morre gente, morre criança. Tipo assim, histórias tristíssimas. E você carrega aquele livro, assim, pela poesia que ele tem. Tem uma parte que ele fala que... Porque assim, né? Já vou... Não é spoiler, porque assim, isso aqui tá na sinopse do livro. Mas são duas crianças gêmeas, uma morre e a outra não. E essa que não morreu, ela fica se sentindo, tipo, o resto, sabe? E ele usa palavras como essa, assim, o resto, a sobra. Nossa! Pra mostrar como as escolhas de palavras fazem a gente sentir as coisas. Sentir o peso do livro, daquela história que ele tá querendo passar. Então, cara, como isso é bonito, né? Como a escolha de palavras que um poeta faz muda a forma como quem lê recebe aquilo, né? Perfeitamente. Tem um livrinho de poemas que eu até comprei na universidade. Que se chama Pessoas Partidas, do Diego Lopes. Esse livrinho ganhou o terceiro prêmio de literatura. Então, assim, é orgulho pra gente aqui, sabe? É um livro de contos e crônicas. Bem melancólico, do jeitinho que você gosta. Eu fiquei assim... E eu tava numa fase difícil, né? E eu vou lendo um negócio desse e eu fico, meu Deus, pra que que eu comprei isso? Mas é sensacional, assim, né? Porque, assim, por ser crônicas e contos e tal, é uma coisa que pode acontecer no cotidiano. E que muitas vezes acontece mesmo. Mas é fantástico, assim, como ele consegue retratar o dia a dia, né? E o sofrimento de algumas pessoas, né? Mesmo sem estar vivendo daquele jeito, é impressionante. Então, é isso, gente. Eu gostei muito dessa conversinha gostosa que a gente teve sobre poesia. Gosto muito desse tema. Eu gosto muito de consumir poesia. Eu acho que eu não poderia ter chamado pessoa melhor pra conversar comigo sobre isso aqui hoje. Lô, eu te agradeço muito por ter topado essa doideira de vir gravar comigo. Você está convidada pra voltar quantas vezes quiser pra falar sobre o que quiser. Se quiser um dia vir e ficar recitando seus textos, fique à vontade. Ai, que incrível, Nana. Eu que agradeço o convite. Agradeço o pessoal aí que se dispôs a ouvir a gente. Eu sou meio tagarela, mas eu acho que eu já me controlei. E, sei lá, gente, olha, eu espero que vocês vivam poesia e se sintam livres pra serem artistas. Tentem colocar beleza na tristeza. Não é à toa que existe um livro na Bíblia chamado Lamentações, que é extremamente poético. Vou acabar com essa. Acho que é um bom jeito de terminar esse episódio assim. Então é isso, obrigado, Lô. Obrigado vocês que estão aí nos ouvindo. Sigam o perfil que a Lô tem de poesias e apreciem a arte dessa mulher. E é isso, eu vejo vocês semana que vem. Um beijo e um queijo. E é isso, eu vejo vocês. Obrigado.